E voltamos ao romântico histórico. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e estou aqui para te falar de Filipe I de Portugal, o Rei Maldito, de Isabel Cetílian. Primeiro que tudo eu quero agradecer à Planeta o facto de me terem cedido este exemplar. Muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte. E deixei que vos diga que eu adoro os livros da Isabel Cetílian. A Isabel Cetílian é daquelas autoras que quando sai um livro eu fico logo a olhar e fico logo a querer ler. E este não foi exceção. A Isabel escreve brilhantemente sobre a nossa história e a Isabel ainda por cima escreve de uma forma tão fluida que nós aprendemos imenso e nem sequer mudamos por isso. ou seja, nem sequer nos apercebemos que estamos a aprender. E este livro mais do que qualquer outro. Porque trata de um homem e a Isabel regressa aos homens depois de ter feito uma série de livros sobre mulheres. Embora neste livro exista uma mulher, Dona Catarina, que é uma figura brilhante neste livro, mas já lá vamos. Mas na realidade quem dá o nome e o título ao livro é Filipe. Neste livro, estava eu a dizer, aprendemos por maioria de razão porque a época filipina não é uma época muito falada na nossa história. Filipe I de Portugal, II de Espanha. Filipe II de Portugal, III de Espanha. Filipe III de Portugal, IV de Espanha. Portanto, esta ideia de nós sermos governados por reis espanhóis não é uma ideia que nos atrai e, portanto, falamos muito pouco sobre isto. Ora, quando peguei neste livro, lembrei-me, não sei se era António Barreto, mas lembro que alguém terá escrito que, tirando esse problema de Filipe ter sido o rei castelhano a governar em Portugal, embora legitimamente, atenção, há uma legitimidade por parte de Filipe I para poder governar Portugal. O senhor não vem por aí invadir Portugal, nem vem por aí, digamos que de uma forma abusatória colocar-se no torno de Portugal e a Isabel tem o cuidado de nos dar esta árvore genealógica que prove exatamente isso. Ele era tio de Dom Sebastião. Dom Sebastião, que diga-se passagem, não ficava aqui muito bem visto na fotografia, eu acho que Dom Sebastião é o protótipo do miúdo que, não tendo uma Playstation, vai fazer a guerra para o Norte de África, mas isto sou eu, enfim, caricaturando aquela loucura que foi ir para Alcácer Quibir, mas dizia eu que tinha ouvido alguém dizer, ou tinha lido em algum sítio, que Filipe I foi dos melhores reis que nós tivemos. E na realidade, digamos que este rei maldito acaba por ser um rei que, pelo menos a mim, me deixou alguma simpatia enquanto ser humano. Obviamente nenhum de nós gosta de ser governado por alguém que não seja português. Nós tivemos outros reis que vieram por outras vias, estou a pensar no Dom João I que foi um brilhante rei e que também era um filho ilegítimo de Dom Pedro e que, portanto, cá ali também, de alguma forma, um enviesamento na posse do trono, mas a verdade é que Filipe I era tio de Dom Sebastião e Filipe I avisa Dom Sebastião para não ir para Alcácer Quibir. Portanto, o senhor, digamos assim, não tem uma ânsia desmedida de vir para o trono de Portugal. Ele tem, na realidade, é um sentido de Estado muito grande. Para além disso, é um homem muito culto, é um homem muito inteligente, é um brilhante marido, um devoto pai e as cartas que ele troca são fantásticas no período que ele está a viver em Portugal, que ele vem viver para Portugal, são fantásticas e, portanto, sobre esse ponto de vista, eu acho que a imagem aqui deste rei maldito acaba por ser, pelo menos a mim, foi uma imagem relativamente simpática. Depois temos Dona Catarina. Dona Catarina que é quem vai, no fundo, criar a linhagem depois de Bragança, quando da restauração. E Dona Catarina é uma mulher muito à frente do seu tempo. É uma mulher brilhante. É uma mulher, ainda me estou a arrepiar. É uma mulher que nos tira o fogo. É uma mulher que eu diria, eu gostava de ser como ela, se tivesse vivido naquela altura e gostava de ter esta força que vem de dentro dela, esta forma de não se submeter numa sociedade masculina e esta mulher que quer levar o país, mantendo a parte portuguesa e que ela não vai conseguir, mas que depois, com a Quarta Dinastia, a Dinastia de Bragança, os seus descendentes irão realizar esse sonho e irão realizar essa vontade que ela queria. Tudo isto é brilhado com a escrita fantástica da Isabel, que neste caso é uma escrita, se quiser, ainda mais surpreendente. Porque sem todos os livros da Isabel há sempre um elemento de surpresa que nós não sabíamos. Estou a pensar, por exemplo, no livro da Inês de Castro, em que ela começa pela juventude da Inês de Castro e acaba por nos explicar de alguma forma porquê que Dona Afonso IV não gostava tanto de Inês, aqui ainda é mais surpreendente porque, na realidade, é quase uma linha nos livros de história na escola. A Dinastia Filipina é, se quiserem, essa ideia de que alguém veio usurpar o trono, essa ideia de que alguém veio para um lugar que não era o seu, legitimamente, o que não é verdade. E, portanto, tudo isso nos leva a perceber melhor todo aquele confronto e todas as circunstâncias que envolveram a passagem de Dom Sebastião para Dom Henrique Prior do Crato e depois para Filipe I. e que, no fundo, acabam por ficar latentes, acho eu, e que depois vão levar à restauração. Nesse aspecto, a Isabel aqui é brilhante porque dá-nos uma lição de história preciosa. Nós ficamos a perceber muito melhor, ou pelo menos eu fiquei a perceber muito melhor, um período importante da nossa história e, por isso, Filipe I também não foi assim um rei, apesar de ser um rei maldito, enfim, era um homem muito culto, era um homem, como eu dizia no princípio, alguém dizia, foi um bom rei, depois o segundo e o terceiro vieram estragar a pintura, mas tinha este handicap de ser castelhano. E, portanto, ela vai pegar nessa parte da história que nós não conhecemos e vai-nos dar. E mais ainda, vai-nos dar sem juízes de valor. Ou seja, a sensação com a qual fiquei foi que não havia aqui, por parte da Isabel Stilwell, juízes de valor no sentido de valorizar mais isto ou mais aquilo. Ou seja, ela não mostra o castelhano como o mal da fita e não mostra a portuguesa como a pessoa ideal. Ela mostra aquilo que ela descobriu sobre Filipe I e aquilo que ela descobriu sobre Dona Catarina. Mas, como o livro é contado a duas voltas, nós temos a parte de Dona Catarina e temos a parte de Filipe, ela dá-nos essa hipótese de sermos nós, leitores, a tomar partido. E de sermos nós, leitores, se quiserem, a perceber. Eu fiquei a pensar no tomar partido. Não é bem tomar partido, porque não vale a pena tomar partido. A história está escrita. Mas ela vai-nos deixar aqui a hipótese ao leitor de perceber aquilo que aconteceu pelos dois pontos de vista. E isso é muito interessante, porque nós percebemos as circunstâncias pelo lado de Dona Filipe e percebemos as circunstâncias pelo lado de Dona Catarina. Depois, a opção que tomamos, obviamente, cabe ao leitor, não cabe a quem escreve. E aqui a Isabel Stilwell prova que ela consegue escrever de uma forma magistral num período sensível, porque quer a gente, quer a quer não. O domínio filipino, e falamos sempre em domínio, não é? Não falamos num rei que vai... É engraçado, porque Filipe é tio de Dom Sebastião. Faz sentido que ele seja herdeiro do trono. Dom João I era filho de Dom Pedro. Mas havia uma sobrinha que era casada com o rei de Castelo. Faz sentido que ele também seja o herdeiro do trono. Mas nós, em relação a Dom João I, não falamos em usurpação do trono. Falamos sempre em direitos que ele tem adquiridos para que o trono não caia nas mãos de Dom João de Castela. Aqui nós falamos quando o Filipe vem. Mal ou bem, queiramos ou não queiramos, por algum legítimo direito, nós falamos no domínio filipino. Esta ideia da usurpação, do domínio, do vir mandar. O que é muito interessante, porque prova muito daquilo que a história nos dá. Mas a verdade é que, nesta história, neste livro, Isabel Stilwell acaba por nos dar uma história mais clean. Ou seja, ela acaba por nos dar a história com H maiúsculo. E depois acaba ao leitor achar que, enfim, foi uma usurpação, não foi uma usurpação, devia ter sido Dona Catarina, não devia ter sido Dona Catarina. Bom, isso aí depende de quem lê e depende de quem observa os factos históricos. Mas ela dá-nos esses factos históricos dos dois lados, com as duas vozes. E isso é muito interessante. E esse é um aspecto fantástico nos livros de Isabel Stilwell, que é esta informação histórica. E aqui, eu às duas, três, pensei como escolher. Ou como achar que um tem mais razão do que o outro. Não sei. Eu achei Filipe I um homem muito culto. Achei Filipe I um homem muito reto. Achei Dona Catarina uma mulher cheia de força. Uma mulher que faz a ponto com a história, se quiserem. Porque é ela que, no fundo, faz a teia e deixa ali o bichinho, para depois, depois de Filipe III, haver a restauração. Porque são os seus descendentes. E, portanto, é muito interessante perceber, se quiserem, esta hordidura da história de Portugal. E, sobre esse ponto de vista, este livro é brilhante, brilhante, fundamental. Um ato de coragem de pegar neste período histórico. E um ato de inteligência, porque o pega de uma forma soberba. E, pronto, aqui fica a minha opinião sobre Filipe I, de Portugal, o Rei Maldito e Isabel Stilwell. Digam-me se já leram, se estão a pensar ler. Digam-me de vossa justiça. E vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.